E aqui ao meu lado está a dona Josefa Dark, que hoje vai receber aí a chave da casa. Dona Josefa, tá muito feliz? Muito feliz, é um sonho a gente receber uma casinha dessa. Eu nunca morei numa casinha tão bonitinha assim, nem alugada. Aí ia ser minha própria, é um sonho. Agradecer a Deus primeiramente, o governo federal, né? E também o prefeito, que se empenhou muito, porque se ele não tivesse empenhado, tinha ficado como as outras cidades, que ficou só no papel. Só a Juazeiro é que está recebendo e vai continuar recebendo. E Juazeiro está mais bonita a partir de hoje também, não é? Juazeiro está mais bonita a partir de hoje e nós estamos muito mais felizes. Está feliz? Muito! Muito feliz! Eu parabéns, viu meu bem? Obrigada! E depois eu vou acompanhar a senhora entrando lá na sua casa. Deus quiser, vamos! Valeu, boa sorte, sucesso! Obrigada, estou muito feliz. Agradeço a Deus primeiramente, mas também as autoridades, o presidente, né? A todo mundo? A todo mundo, a todos nós e a você também que está aqui nos entrevistando. Valeu, obrigado, bom dia! Bom dia! Fique ligadinho, Minha Casa Minha Vida é a realização do sonho de mais de mil famílias aqui em Juazeiro do Norte. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. E as pessoas realmente se emocionam quando pegam a chave da casa. Olha só, é um momento de muita emoção. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Graciana Dias Ribeiro. Dona Graciana, esperou muito por isso? Muito, lutei, né? Para isso, né? Para nós estamos aqui, chegamos lá. Está feliz? Amém, estamos. E agora? Só mudança? Só mudança, né? Aqui para segunda-feira, quer que a gente esteja por aqui, se Deus quiser, né? Muito bom, parabéns. E olha aqui também, recebendo, tudo bom, feliz também. Oi, amor, tudo ótimo. Estou muito feliz de ter recebido a minha casa, agora estou em uma casa que é minha, que vai ter um futuro para os meus filhos. Vamos ver, eu quero ver essas chaves aí, cadê essas chaves? Vamos abrir. Vamos abrir aqui e você vai acompanhar a realização do sonho da casa própria. Estou feliz, estou com a minha casa. É uma coisa que eu vou conseguir na minha vida e estou muito realizada e feliz da minha vida. Parabéns, meu bem. Parabéns, sucesso. De nada, para você também. É isso aí, programa multimídia, minha casa, minha vida. E olha aqui, mais um morador que acaba de receber a chave. Muita emoção, amigo? Demais. Só ganhando uma casa, dando tração em um país que leva o país a sério, a senhora Dilma, o presidente Lula, só agradecer. Parar de pedir a Deus e agradecer, porque isso é um presente no dia dos pais dado por Deus. Saúde a Lula, saúde a Dilma e que todos aqui que estão façam valer a humildade. Não é fácil conseguir um teto, não é fácil conseguir uma casa. É parar de reclamar, agradecer a Deus. Glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus na nossa vida. É tudo de bom e maravilhoso. Só vivendo isso aqui para saber a emoção. E você é pai de família? Tenho dois filhos, João e Pedro. É uma bênção. Que as famílias que estejam aqui, olhem dois dias, dois anos atrás e vejam que talvez nossos pais, avós, nem um teto tinha. Nós temos a nossa casa. Gratificante. Que Deus abençoe você como um repórter, o câmera, a nossa chefe da nossa comunidade, Dona Terezinha. Santana, administrador dessa cidade, todos que participaram nesse desenvolvimento, nesse projeto. É um presentão. De Deus e do administrador dessa cidade junto com Brasília. É gratificante. Só vivendo para entender. E Deus abençoe. Parabéns, amigo. Parabéns. Humildade. Aqui, onde você viver, humildade. Né? Parabéns. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado mesmo. É isso aí. É muita felicidade aqui. Minha casa, minha vida no programa multimídia. Com a minha casa, o que eu esperei há muito tempo, né? E tô chorando de alegria. Porque Deus me deu essa graça de eu receber a minha casa, que é a coisa que eu mais esperava na minha vida. Sempre pedi a Deus, né? Que um dia eu ia realizar a minha vida. O que eu pedi a Deus eu ia realizar. E hoje eu tô realizando o sonho. Não adianta me tentar, me esquecer. Pra senhora, o que representa essa casa? No nome de mim. Por quê? Porque eu tenho muita casa, não quero ninguém, né? Só de barulhão. E a sua vida, como foi antes dessa casa? Com férias sofridas? Muitas. E hoje a senhora pegando essa chave, o que a senhora sabe? Eu espero muito melhor, né? Não é só demais. A senhora tava chorando. Por quê? Já me esqueceu. É? Foi um tempo de sofrimento, não foi? Muito. É um tempo de barulhão, que eu acabei de ser com a sua vida. O que vai me dar? Não é da minha vida, escuta. Não é da minha vida, não é? Não é da minha vida, não é da minha vida. Não é da minha vida, não é da minha vida. E a toda hora vou estar... É uma nova vida, não é da minha vida. Graças a Deus. A senhora tá feliz? E muito. Nem sei o que me é assim, mas que eu não quero falar. Graças a Deus. Dali a vida, dali a vida. E a senhora agradece a quem? A Deus, o piramete, e a vocês todos. E isso lhe trouxeram saudade de mim, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada, ou coisa assim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido.